Manhã de domingo e é claro, nossa equipe veio aqui prestigiar o primeiro torneio de travinho que está sendo realizado aqui na Praça do João Muniz, na Baixada Trisdelense. Aqui ao meu lado o organizador Lulu, que vai falar pra gente desse magnífico evento. Lulu, fale pra gente desse primeiro torneio de travinho que está sendo realizado aqui na Praça João Muniz. Na verdade, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade e os amigos. Nosso amigo empresário Fred Maia, o nosso prefeito Dr. David Sumbalé, o nosso amigo presente da Câmara Ricardo Maia, que até aqui está se fazendo presente, a vereadora Emilene e os demais. Nosso amigo Túlio Medicamento e enfim, quero agradecer a vocês por fazerem parte desse maravilhoso evento. Lulu, quantas equipes se inscreveram pra esse torneio? 30 equipes, 30 equipes inscritas. É o torneio que vamos prolongar ele até 6 horas da tarde. Pelo que a gente está vendo aqui, as melhorzinhas de Pedreiros e Trisdelense do Vale. As melhores vezes de Pedreiros e Trisdelense do Vale. A premiação pessoal, 500 reais por campeão e 200 por vice. Parabenizar nosso amigo Lulu pelo incentivo ao esporte, por ter tido a grandeza, a grandiosidade de organizar um evento desse poste aqui na Baixada. Então a gente parabeniza, vem aqui participar, vem aqui prestigiar a comunidade da Baixada por esse grande evento aqui no Dia dos Namorados. Uma forma também de confraternizar com os amigos. Com certeza, confraternizar, encontramos vários amigos aqui que há dias não nos víamos. Estamos aqui prestigiando, incentivando o esporte e dizer a Lulu que nós estamos juntos para que o próximo torneio seja melhor do que o primeiro. Se Deus quiser. Tamo junto, Lulu. Eu quero dizer pra você que é muito importante, né? Nós aqui da Baixada, só eu praticamente, meu amigo Lulu, nós somos acostumados a fazer esse grande evento como eu já fiz oito vezes. E agora eu vim pra cá pra prestigiar, então todo mundo tá aqui, tá todo mundo feliz por esse evento que tá fazendo a Baixada, que nós merecemos, né? Todo mundo da Baixada merece. E aqui participando hoje, várias equipes de peso. Várias equipes, muitas equipes boas, entendeu? Aí todo mundo aí, ninguém sabe quem vai ser campeão, porque todas essas equipes aí são boas. Então, vamos lá.